A dica que nós iremos passar para vocês hoje, irá fazer você economizar muito dinheiro. Se você tem uma serra tico-tico aí na sua casa, esse vídeo é excelente para você. Essa ferramenta tico-tico, ela vai em uma serrinha, serrinha de corte para madeira. Essa serrinha, dependendo aí do modelo e da marca, pode chegar aí até 50 reais. O que nós iremos fazer? Nós iremos pegar uma serrinha desse arco manual e vamos transformar essa serrinha em três serrinhas para o tico-tico. Primeiramente, nós iremos fazer a marcação dessa serrinha aqui. Nós temos que ter uma como padrão, porque dependendo aí do equipamento seu, o modelo da serrinha muda. Um outro detalhe é o seguinte, observe o sentido aqui do dente da serrinha. Muita atenção nesse detalhe, pois na hora da marcação aqui, para você não marcar errado, e sua serrinha sair com corte para baixo. Então, vira ela aqui e vamos começar a fazer o molde, o desenho. Pessoal, já fiz aqui os moldes, vai dar para fazer três serrinhas, sendo que a última vai ser um pouco menor. Para fazer o corte, nós iremos utilizar a micro-retífica com um disquinho aqui para cortar ferro. Importante é o seguinte, você utilizar tanto uma máscara como um óculos. Por causa da micro-retífica, ela joga um pouco de vargulha para não acertar o seu rosto e nem seu olho. Você faz o uso desses equipamentos de proteção individual. E uma outra dica importante, como você vai manusear a micro-retífica, evita segurar com a mão. Pega aqui com o alicate universal, segura e vai fazendo o corte. Dessa maneira, você trabalha seguro, não corre o risco da sua ferramenta dar aquela resbalada e pegar a sua mão. Dessa maneira, você vai fazer o corte. Outra dica importante, na hora que você for fazer o furo, pega o alicate universal, segura, não segura com a mão para furar. Segura com o alicate universal, apoia em cima de uma madeira e faz o furo. Já estou com as três serrinhas prontas, essa daqui é a original. Vamos encaixar aqui na serra de cutico. Encaixou. Vem com a chavinha e rosqueia. Alguns modelos de serra de cutico. Não precisa coxar, é de engate. Firme. Verifica ver se está aqui no centro. E vamos agora para o teste. Pessoal, vamos fazer agora três cortes. Essa madeira aqui é uma madeira de pinos. Vamos fazer um corte reto, um na diagonal e um semicírculo. Corte perfeito. Vamos fazer agora o corte na diagonal. Corte também perfeito. Agora vamos fazer o semicírculo. Corte também muito bom. Vamos pegar uma outra madeira um pouco mais resistente. Uma madeira um pouco mais grossa. Vamos ver se vai cortar. Pessoal, super prático. Funcionou super bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.